Eu acredito que o padrão de beleza é o oposto de beleza, assim, sabe? Pra mim o padrão de beleza é feio. Pra mim o padrão de beleza não é beleza, ele é muito pelo contrário, porque beleza é outra coisa. Então primeiro eu queria saber, queria que você refletisse um pouco aí o que é beleza pra você. Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim falar sobre a diferença entre beleza e padrão de beleza. Eu queria muito saber que você refletisse um pouco sobre o que é beleza pra você. O que você considera beleza? O que você entende por beleza? É difícil mesmo falar o que é beleza. Foram tantos anos construídos numa noção de que beleza era o padrão de beleza, que não tem nada a ver com beleza. Na verdade o padrão de beleza, na minha opinião, é o oposto de beleza, né? Mas vou chegar nisso mais pra frente. A nossa sociedade ocidental, capitalista, patriarcal, todo esse papo. A gente foi construído entendendo a beleza, pelo menos na minha geração, a gente entendeu que beleza era o padrão de beleza. Esses conceitos ficaram meio misturados na nossa cabeça, né? Tudo que a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida com a mídia, com as propagandas, com a representatividade, representação das pessoas na mídia mesmo. A gente foi entendendo que padrão de beleza era beleza. E aí a gente ficou meio perdida nesse lugar. Só que como o padrão de beleza, ele na real é uma parada inalcançável, propositalmente inalcançável, né? Ele é um conceito criado pela indústria, pelos poderosos, né? Pelas pessoas que criam a cultura de massa há muito tempo, assim, né? Então é uma coisa que tá no nosso inconsciente. E ele foi criado como uma ferramenta de controle dos corpos das mulheres, principalmente. Conforme as mulheres foram ganhando espaços de poder na sociedade, por conta dos movimentos feministas, enfim, por conta de um monte de coisa que aconteceu, a pílula anticoncepcional, né? A liberação da sexualidade feminina, tudo isso foi acontecendo. E as mulheres foram ganhando esse espaço de poder, foram conquistando alguns poderes na sociedade. Então, entrando no mercado de trabalho, não só como mão de obra do serviço doméstico, né? Que também é uma outra questão, né? Que também sempre foi responsabilidade das mulheres. E aqui no caso do Brasil, das mulheres negras também é uma coisa importante ressaltar, né? Que as mulheres brancas foram conquistando esses espaços de poder no mercado de trabalho. E as mulheres negras, elas já estavam no mercado de trabalho em condições muito piores, de muito menos poder, né? Mas conforme as mulheres foram entrando no mercado de trabalho e ganhando poder, o sistema ficou tipo, não, peraí, não pode acontecer, né? Não pode acontecer uma alternância de poder assim, desse jeito. Não vai rolar. Então foram criando de uma forma muito arquitetada. É uma tecnologia mesmo, é uma coisa sutil, né? O padrão de beleza. Ele tá ali nas imagens que a gente recebe, né? O tempo todo, hoje em dia, agora que a gente tá vivendo nesse universo de informação que é a internet, o padrão de beleza tá sendo apresentado pra gente o tempo inteiro, né? Tá um joinha no vídeo, querida? Porque menina, me ajuda com os algoritmos, eu tô precisando. Só que tem um problema. Que o valor da mulher na nossa sociedade tá necessariamente atrelado ao padrão de beleza. Pra um homem, o valor dele tá na inteligência, na força física, na agilidade, no dinheiro, em várias outras coisas. O valor da mulher na sociedade tá no padrão de beleza. Assim, a mulher pode ser tudo de mais incrível, inteligente, foda. Mas se ela não tiver no padrão de beleza, ela não tem valor. Ela vai ser criticada. Ela não vai ter os seus louros merecidos, porque o principal, o primeiro valor que a mulher precisa atender é o padrão de beleza. Só que ele é impossível de alcançar, né? Ele é, tipo, uma imagem idealizada. Você ainda não é inscrita nesse canal? Menina, se você não for, tá na hora de se inscrever. Tanto conteúdo gostoso aqui sobre autocuidado, gente. A gente tá precisada disso também. O padrão de beleza, ele se realiza no Photoshop, ele se realiza no filtro, na maquiagem. Sabe, a pessoa que a gente tem na nossa mente, né? Essa imagem que a gente tem na nossa mente, o que seria mais ou menos esse padrão de beleza, ele não acontece na vida real nem dessas pessoas que são usadas pra projetar esse padrão de beleza, né? Nem nessas modelos. Elas não estão o tempo todo num estúdio, maquiada, depois pra ser retocada, com a luz. É uma imagem impossível. E aí, quando as mulheres olham o seu próprio corpo pra sua própria carne, sem retoque, sem maquiagem, sem luz profissional, sem filtro, sem nada, a gente fica se sentindo inadequada. A gente acaba se sentindo fora dessa adequação que seria o padrão de beleza. E aí, nessa tentativa, nessa busca pra se adequar a esse ideal inatingível, a gente gasta, a gente gasta energia, a gente gasta criatividade. Porque pra montar um lookinho, fazer uma make, minha filha, você gasta muita criatividade. A gente gasta tempo, um monte de obra, sabe? Porque tem que acordar, fazer um cabelo, fazer uma maquiagem, aprender a fazer a maquiagem. No caso, tem que estudar também, né? Pra poder conseguir atender o padrão de beleza. Você precisa se profissionalizar em ser bonita, né? Tem um livro que eu indico muito, que é o Mito da Beleza. Eu já indiquei várias vezes, da Naomi Wolf. Fundamentou, assim, essa noção que eu tenho hoje do que é o padrão de beleza e a forma como ele opera muito sutilmente nos meios de comunicação. E aí, né? A partir dos meios de comunicação, vira a cultura de massa. E aí, ele também se opera muito sutilmente nas nossas relações com as pessoas. Esse livro é muito legal, gente. Eu indico muito a leitura. E é muito louco você perceber essas sutilezas. Ela mostra várias sutilezas. Então, assim, até, tipo, um rótulo de um produto de beleza. Quais termos o produto usa, tipo, ai, pra, sei lá, contra agressões externas. Daí, ele usa, tipo, um gatilho emocional que as mulheres já têm. Porque a gente, por anos e anos, sofreu agressão. Então, tipo, tudo isso é milimetricamente arquitetado. Pra fazer a gente se sentir mal em relação a gente. E pra fazer a gente se sentir culpada. Porque, né, a indústria oferece um monte de produtos que poderiam fazer a gente ficar mais próxima desse padrão de beleza. Que não existe. Aí, quando a gente não compra esses produtos. Quando a gente não estuda fazer essa beleza profissional. Quando a gente só não quer fazer. A gente se sente culpada. Aí, a gente pensa que a culpa é nossa da gente não estar no padrão de beleza. A gente que não fez a dieta direito. A gente que devia ter acordado às 5 da manhã pra correr. Então, a culpa é minha. Se eu não tô no padrão de beleza, a culpa é minha. E aí, essa culpa também, que as mulheres carregam, acaba drenando também a nossa energia. Como é que a gente vai chegar nesses postos de poder? Como é que a gente vai assumir esses lugares de poder que, aos poucos, estão se abrindo pras mulheres? Se a gente não tem autoestima. Se a gente não tem energia. Porque a gente gastou a nossa energia toda tentando se encaixar nesse conceito. Que foi criado, sim, pelo patriarcado, sabe? Pra mim, é muito feio o que o padrão de beleza faz com a gente. Hoje em dia, por exemplo, uma coisa que tá rolando muito é aquela coisa da harmonização facial. A gente querer ficar tudo igual. Uns bonecos de filtro de Instagram, assim, né? Com aquele cilho, com aquela mandíbula, com aquele narizinho. Pele branca, né? Sempre clareia a pele, aumenta o olho. Que fica uma coisa mais próxima ali das crianças também, né? Porque eu, né? Minha opinião, o padrão de beleza, ele também traz uma estética infantil um pouco, né? Meio pedófila. Só que pra mim, beleza não tem nada a ver com isso. O que você considera beleza? O que você entende por beleza? Eu fiz essa pergunta lá no Instagram, nos stories. E aí eu recebi um monte de respostas maravilhosas. E aí eu vim compartilhar com vocês essas respostas, porque estão muito bonitinhas, gente. Pra gente poder ampliar o nosso repertório do que significa beleza, né? Porque eu acho que ele tá um pouco deturpado mesmo, esse conceito. Então vamos lá. Beleza é o que transmite amor. É um poder interno que sai em forma de luz. Beleza é coração, sorriso, alegria. Uma pessoa tem que ser bela por dentro. Beleza é um estado contemplativo. Eu amei esse, porque eu acho que é isso, né? A sensação que eu tenho é que a beleza, ela se realiza em quem percebe a beleza. E pra gente perceber a beleza de um jeito menos contaminado com o padrão de beleza, a gente realmente precisa exercitar esse olhar. E eu acho que uma forma legal da gente exercitar o olhar pra beleza é tentar desassociar ela necessariamente do corpo humano. E a gente percebe, né? A gente percebe a beleza da natureza. A gente vê um pôr do sol, a gente se encanta com ele. A gente vê uma árvore bonita, grande, antiga. A gente acha bonita, né? A gente fica, nossa, que bonita. A gente vê um horizonte, ondas do mar, as conchinhas da praia. Tudo isso a gente acha bonita, a gente se encanta. A gente vê nossos animais de estimação, a gente acha eles lindos. E eles não têm padrão de beleza. Beleza é a natureza refletida. No caso da gente, é ser toda natural e dentro das próprias vontades. Eu amei isso da natureza refletida, porque eu ando acreditando muito que a gente é a natureza e que a natureza é a gente também. E que a gente é um espelho um do outro, né? A gente é o espelho da natureza, a natureza é o nosso espelho. E aí eu acho que, pra mim, eu percebo que a beleza, ela tá no momento que eu encontro essa semelhança também. O que transcende, o belo genuíno, é como uma memória que nos resgata a alma. Pensando mais pro lado da arte, tudo que te desperte algo, que te prende e te faça admirar, hipnotize, é aquilo que te atrai, que te chama atenção, em qualquer esfera do sentir. Beleza é quando você acha poesia em alguma coisa. Acredito que isso seja beleza pra mim. Ver poesia. É algo que tá além do físico, do palpável. O sentir e o olhar com o coração. Ai, eu amei isso, porque eu acredito muito nisso também, de que a gente associa beleza só com o visual, só com a aparência. Ah, então é bonito quando enche nossos olhos. Mas não necessariamente, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma característica da nossa sociedade ocidental. E a gente precisa ver as coisas, né? Ver com nossos olhos. Porque eu acho que, por exemplo, as pessoas que não enxergam, elas não compreendem beleza? Claro que compreendem, mas elas compreendem beleza de outras formas. Porque existe beleza também nos sons. Existe beleza também nas texturas. Existe muita beleza nas texturas, já falei isso várias vezes aqui em vídeo. que pra gente começar a perceber a beleza do nosso corpo, tocando ele, né? Sentindo ele, sentindo esse toque gostoso. Isso é bonito. Existe beleza nos cheiros. Existe beleza na poesia. Existe beleza no amor. Existe beleza nos sentimentos. Quando a gente sente uma coisa muito boa, aquilo é bonito pra gente. Beleza é aquilo que te deixa meio suspenso no ar, em aconchego, admiração, felicidade. Beleza é brilho nos olhos. Beleza é ver com amor. Beleza é tudo que é felicidade. O conceito de beleza foi tão deturpado a minha vida inteira, que eu simplesmente não sei dizer. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu. A gente deixou de entender o que é beleza, porque a gente se contaminou com esse conceito de padrão de beleza. Beleza pra mim tá na essência das coisas. Beleza é autenticidade. Beleza é ser. É algo que me deixa feliz de ver ou sentir. Que me agrada. Por isso eu acho que é algo que varia de pessoa pra pessoa. Sim, eu acho também que cada pessoa vai se afetar com alguma coisa. Tem gente que se afeta com uma coisa e não se afeta com outra e tá tudo bem. Cada um vai entender a beleza do seu próprio jeito também. Beleza são as características que tornam cada pessoa única. Só é beleza porque somos diferentes. Eu também acho. Eu acho que não tem nada mais bonito do que as pessoas serem tão diferentes umas das outras. A diversidade pra mim é linda. Muito linda, assim. É incrível o fato de que cada pessoa é única, cada pessoa é especial, cada pessoa é ela, do jeito dela. Se a gente estiver falando pelo menos dessa beleza em relação a seres humanos. E aí o padrão de beleza pega as pessoas e toda essa beleza que tem na diversidade das pessoas e tenta fazê-las entrarem no mesmo padrãozinho, no mesmo moldezinho. Fica todo mundo com a mesma cara. Pra mim isso não tem nada a ver com beleza. Pra mim é percepção. Eu acho que quase tudo tem beleza se a gente observar tempo suficiente. Beleza é toque, textura, cheiro, cor, conhecimento, jeito, fala, energia. Beleza é aquilo que afaga o coração. Beleza é se sentir bem, passar encanto. Eu acredito muito também nessa coisa do encanto. Eu ainda tô entendendo direito o que eu entendo por encanto. Pensando muito nessa palavra, encanto, encantamento. Eu acho que a beleza ela tá de mão dada com o encanto mesmo. Uma faz parte da outra. E o encanto pra mim ele tem a ver com perceber a mágica. Tá em tudo, né? Eu falei disso no vídeo que eu fiz no tour pelas minhas plantas. E eu ando pensando muito nisso do encanto. É a mágica da vida. Porque ela é vida. E isso é encantado. Sabe quando a gente assiste a Harry Potter? Falava, ai como seria legal se o mundo fosse mágico, né? Se a gente tivesse poderes mágicos. Mas se a gente parar pra pensar, pra perceber, pra prestar atenção. A gente tem vários poderes mágicos. Vou pegar uma banana como exemplo. Aí você pode olhar pra banana e falar, ai uma banana. Eu, hein? Nada de mágico nisso. Será que não, véi? Se a gente pensar no processo que essa fruta passou pra poder virar uma fruta. Se a gente começar a estudar. Estudar lá a biologia botânica do negócio mesmo. Pegou a energia do sol e aí fez uma mágica química muito louca. Pra sintetizar a matéria docinha e cremosa. Sabe? Tipo assim, isso é muito encantador. Isso é muito mágico. Isso é muito mais da hora do que um espectro patrono, não? A gente consegue treinar essa percepção de que tudo é bem mágico, na real. Beleza é leveza e liberdade de sentir perfeita do jeito que sou. Hoje consigo me ver bela. Beleza é algo que desperta em mim uma sensação de admiração. Não tem forma nem padrão. Liberdade. Pessoas livres exalam beleza. Muita gente colocou esse comentário de perceber a beleza enquanto liberdade. É muito legal porque daí a gente percebe o quanto o padrão de beleza, ele é o oposto de liberdade. Ele é o oposto de beleza. O padrão de beleza é pegar tudo isso, essa imensidão, essa infinitude que é a beleza. E tentar enfiar numa caixinha apertada, numa cinta que você puxa, aquela cinta e machuca, né? Esquisitices e coisinhas específicas. A dobrinha da boca quando sorri, brilho da luz na pele. Beleza é tudo que vejo, escuto, sinto que toca meu coração. Todos os detalhes naturais da vida. Beleza é tudo aquilo que toca, sabe? Mas toca profundo, toca gostosinho. Eu amei, amei as respostas que vocês deram. Eu ainda tô construindo, né, essa noção do que que é beleza. Eu acho que a gente realmente precisa começar a prestar atenção em conceitos que são tão fundamentais, né? Tão importantes, né? Pra nossa construção, nossa sociedade. E dar uma dissecada neles. Então, beleza. Como é uma parada que aprisiona tanta gente, né? Essa noção de beleza, de padrão de beleza, no caso. Então vamos dissecar o que que é beleza pra gente, né? E reelaborar esse conceito no nosso inconsciente. Pra gente poder não acabar caindo nas amarras, na prisão que é o padrão de beleza, né? A beleza é uma coisa e o padrão de beleza é praticamente o oposto da beleza. No caso, eu acho padrão de beleza cafona. Nossa, eu acho cafona. Acho demodê. Acho que já tava na hora da gente superar isso, né? Vocês não acham? Deixa aqui nos comentários o que você entende enquanto beleza. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha, gente. Eu faço tempo que eu não peço pra vocês compartilharem. Mas se você gostar desse vídeo, compartilha. Manda no WhatsApp pra alguém que você achou que pode ser que goste, sabe? Porque me ajuda bastante, tá bom? E um beijo, querida.